Sejam bem-vindos ao programa da TV Surdo. Olá Carla, como estás? Olá Sousa, estou ótima. Esperamos que você aí em casa também esteja muito bem. O que temos para o programa de hoje? Vamos aos destaques. Minas explica mecanismos para aceder aos programas sociais. Saiba porquê Chico Antônio fugiu de casa quando mais novo. Quantos golos Dário marcou para a Seleção Nacional de Futebol Mambas? Você sabia que em Sambique é o país que menos álcool consome na comunidade dos países de língua portuguesa? Pois, mas nem por isso o álcool dessa desceifar vidas e trazer desgraças às famílias. Muitas pessoas perdem emprego e lares por causa do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Apesar de o país ser menos consumido em álcool na CPLP, o consumo descontrolado de bebidas alcoólicas continua a trazer desgraça nas famílias moçambicanas. Jaime Macuapa, por exemplo, é consumidor há 17 anos. Trocou emprego, esposa, pelo álcool. Tento deixar de beber, mas não estou a conseguir. Não sei porquê. Que nem hoje, não fui trabalhar através do que? Do álcool. Que agora está aqui. E mesmo não sei como fazer para deixar de beber. E eu quero deixar de beber, mas não estou a conseguir. A pessoa que me ensinou a beber, me ensinou com tentação. Mas vi que aquilo, para mim, não ia me levar para nenhum sítio. Depois deixei. Depois entrei onde? Nas cervejas. Não vou esconder, eu vou dizer a minha realidade. Eu sinto falta dessa pessoa. Estou separado com a minha esposa. Um bocadinho do álcool. Até que os dias eu choro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou a chorar. Enquanto Daniel Chivale, é mais antigo nestas andanças. Começou a consumir bebidas alcoólicas em 1983. Influenciado pela sua mãe. Comecei a beber por volta de 1983. A minha mãe levava-me quando fosse bebê. Quando bebia, dava-me também. E assim fui criando hábito. Pelo tempo em que consome bebidas alcoólicas, ele não acredita que o consumo excessivo pode trazer-lhe problemas de saúde. Vida tradicional é cultura. Adoecer é coisa de fracos. Eu não tenho esse problema. Pode acontecer, porque é normal uma pessoa ficar doente. Mas, há quem tem opinião contrária. Para ele, o governo, através da Polícia Municipal, deve ajudar a controlar o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente por jovens. Tantos. Apelos são tantos. Porque há muita coisa que a própria juventude não consegue fazer por causa de álcool. O conselho que eu deixo é que, de facto, veja só que peguei um pouco do conselho municipal, dos nossos dirigentes, as cifras, no sentido que, se fosse mesmo naquelas casas, é verdade que, chegado o momento, vão falar da fome. Não, porque é o nosso sustento diário. Mas é que tem que olhar também na própria juventude. A juventude está mal. Está mal por causa do álcool. Está muito mal. Em Moçambique, a percentagem de perturbações e o índice de mortes por acidentes causados por pessoas que consumiram álcool é de 2,3%, a taxa mais baixa na CPLP. SmartZap. É aconselhável que se beba moderadamente, senão se terá complicações futuras. Agora vamos falar do telefone celular, que se tornou o amigo indispensável do homem. Relatórios indicam que perto de 6 bilhões de pessoas no mundo possuem um telefone celular. Este número representa quase o total da população mundial, estimada 7 bilhões. Mas já precisa o cautela no seu uso. Recentemente, foram registados mundialmente casos de telemóveis que explodiram durante o uso. Uns, enquanto os utilizadores falavam durante o carregamento da bateria e outros, durante uma sobrecarga. A TV surdo foi à rua a compreender que entendimentos as pessoas têm sobre o uso de telemóveis. Na verdade, nunca aprofundei muito, mas eu muitas das vezes já vi telefones que usam a carregar, a bateria costuma encher, fica um pouquinho inchado, aquece muito durante o uso. Não sei, não sei. Não sei. Estou num momento busy, ou tenho que carregar telefone, mas por aí costumo fazer isso. Especialistas alertam para erros que as fábricas de telemóveis podem cometer. Por exemplo, recentemente, uma grande companhia teve que rever a sua mais recente linha de telemóveis por apresentarem defeitos na bateria. A primeira vez foi descoberto nas investigações, começaram a fazer que o próprio processador dele não tem algo para arrefecer. Os telefones são divididos em três categorias. A alta classe, que seria o telefone iPhone. A segunda classe, teremos o Samsung Nokia. E terceira categoria, temos o Xiaomi, o Lenovo também lá presente. Então, a primeira classe apresenta todas as características conformes para o telefone funcionar, que seria o iPhone, porque tem um processador capacitado e uma bateria para o seu environment. Mas na segunda categoria, conseguimos encontrar algumas dificuldades, como o Nokia e o Samsung. Felizmente, não tivemos qualquer caso do género em Moçambique, mas o especialista deixa algumas dicas que devem ser consideradas quando se compra um telemóvel. Nós temos que ter certeza que a bateria é genuína do telefone e que não estamos a usar uma espécie de carregador vendido no mercado negro. E o que devemos evitar quando usámos um telefone celular? Não falar o telefone enquanto estiver a carregar, não usar o telefone debaixo do sol, não bater com o telefone na parte de trás, porque pode criar uma racha na bateria, que isso também, o lítio-íon que está dentro da bateria é muito sensível ao contato externo e pode inchar e também explodir. Moçambique está na posição 195 na lista dos países que mais possuem telefones celulares no mundo. Esta lista é liderada pelo Macau. Muito bem, no programa anterior trouxemos o drama vivido pelas famílias dos bairros em expansão na Amatola, que reclamavam a falta de corrente. A TV Surdo foi conversar com o diretor da eletricidade de Moçambique, na Amatola, para conhecer o plano de eletrificação daquelas zonas. Energia elétrica chegará a alguns bairros em expansão do distrito de Amatola ainda este ano, segundo afirmou o diretor da eletricidade de Moçambique. Ainda este ano, nós prevemos que os bairros estão em volta da circular do Macau. Este ano poderão se beneficiar das obras de eletrificação. As obras estão orçadas em 34 milhões de dólares americanos, inseridos no projeto ETP, e prevê eletrificar e melhorar as redes de distribuição da província de Maputo. Na Amatola, em específico, os bairros eleitos são Para ter corrente elétrica em casa, cada família deverá pagar entre 3.000 e 7.000 meticais. Em princípio, os clientes, quando estão para ter energia, eles são cobrados o valor do contrato. O valor do contrato depende do tipo de contrato. Portanto, temos um contrato que é monofásico, cujo valor é 3.509 meticais. temos um contrato prefásico que anda na ordem de 7.000 meticais. Para garantir que não haja cortes constantes de corrente elétrica, a EDM precisa de 300 milhões de dólares para reestruturar a sua rede de distribuição na província de Maputo, dinheiro que não existe nos cofres da empresa. Só na província de Maputo precisaríamos de cerca de 300 milhões de dólares para reabilitar e eslovar toda a infraestrutura. No entanto, não temos esse dinheiro hoje. Só na província de Maputo, a eletricidade de Moçambique tem perto de 300 consumidores. Oxalá que este plano se viabilize o quanto antes. Pois, quem sabe assim, a criminalidade reduz. Não saia daí. Voltamos num instante. Bem-vindo ao segundo bloco do nosso programa. No bloco anterior, um especialista explicou-nos que caminho seguir na compra de um telemóvel. Vimos também como o álcool destrói famílias de Maputo. Enquanto o diretor da eletricidade de Moçambique, Namatola, nos falou dos planos existentes para eletrificar bairros em expansão. E no programa anterior, trouxemos uma história da família da senhora Rita, que sustenta sua família na base de venda de pão e badia. Dona Rita tem dois filhos. O mais velho tem 22 anos de idade e é epiléptico. O mais novo tem 6 anos e é surdo. Ambos nunca pisaram uma sala de aulas. Tudo porque não têm dinheiro. A equipa foi até ao Inas. Saber que características uma família deve apresentar para beneficiar de assistência. Famílias desfavorecidas em Moçambique podem beneficiar de assistência do Instituto Nacional de Ação Social, bastando para tal comprovar não ter recursos para subsistência. Para que um agregado familiar seja beneficiário deste programa, o primeiro denominador comum é que esta família deve estar em situação de pobreza. Crianças-chefes de família e crianças-vítimas de desnutrição aguda são prioritárias. Idosos também fazem parte desta lista. Em termos de grupo-alvo, nós temos agregados familiares chefiados por crianças de 12 a 18 anos. depois famílias de acolhimento, agregados familiares com crianças em situação difícil que são apoiadas pelo Ministério da Saúde devido a uma situação de desnutrição aguda. Hoje também temos pessoas assoladas por choques que agravam o grau de vulnerabilidade. Como eu havia mencionado, pode ser uma queimada, seca, cheias. Pessoas com deficiência necessitando de meios de compensação. Também damos apoio, uma cadeira de roda, uma prótese, dependendo do tipo de eficiência. O processo de candidatura para ser beneficiária pode começar no bairro onde a família reside, mas também pode ser feito numa repartição do INES na respectiva localidade. Existe aquilo que nós chamamos de seleção comunitária, em que são as lideranças comunitárias que vão apresentar uma lista ao secretário de bairro ou ao chefe de localidade que vai apresentar-nos a lista daquelas famílias que são as mais pobres e vulneráveis daquele bairro ou daquelas povoações. Depois de se enviar esta lista para o Instituto Nacional da Ação Social, o Instituto Nacional da Ação Social efetua visitas domiciliárias para verificar se, na verdade, estas famílias que aparecem na lista são os mais pobres e vulneráveis. O Instituto Nacional de Ação Social tem quatro programas e beneficia mais de 400 mil famílias. Bom, vamos agora à cultura. Comecemos pelo batuque. Fomos até o Bailo T3 para conhecer a família do Sr. Macaringe, que tem uma oficina de montagem de batucas debaixo de uma maforreira. O interessante, Carla, é que esta é uma arte que passa de geração em geração. Batuque, instrumento musical que emite sons e traz alegria a muitos moçambicanos. É normalmente usado em manifestações culturais em todo o país. No passado, foi usado como meio de comunicação para transmitir informação de perigo, alegria, festas, entre outras coisas. Cada som tinha o seu significado. Batuque é cultura, é história. Por dinheiro, também nos fazemos muito mais por amor, gostar é sabe. É aqui, numa das ruas do bairro Zona Verde, onde é produzido este instrumento que já conta com dezenas de anos de existência. Tudo acontece aqui, debaixo desta grande maforreira, na oficina da família Macaringue. Aqui, o que se perde de natureza é transformado neste símbolo de manifestação cultural. A pele completa o nosso batuque. Aquela pele aí apanhamos é pele de vaca. Compramos enquanto ainda está molhada. Este é Boaventura Macaringue Filho. Ele aprendeu a arte de escoltar e montar batucas do seu pai, Boaventura Macaringue. Este trabalho é da escultura. Então, eu aprendi este trabalho com meu pai, Boaventura Gaspar Macaringue. Então, eu faço este trabalho já passam uns 17 anos aprendendo este trabalho desde o ano de 2000. Então, enquanto este trabalho não foi algo muito fácil, Boaventura Macaringue pai foi aluno do senhor Santos Mabue, seu vizinho, de quem em 1977 descobriu o talento que tinha em si. Foi difícil para aprender. Todas as coisas quando aprendes tem que ser difícil. Mas, ao andar do tempo, eu comecei já a professorar o trabalho. O mestre do senhor Macaringue mora aqui perto. Vamos conversar com ele. Eu a conheci a escupir. Não foi fácil. Precisou de muito tempo. O senhor Macaringue começou primeiro por escupir animais de diversos tipos. Mas, os três magneticais semanais que faturava eram insuficientes. por isso decidiu apostar no batuque. Já, desde anos eu fazia batuque, as máscaras, mas, como eu digo bem, essa área batuque é a área que eu sempre atingiu um bom rendimento. Por isso que eu deixei fazer problemas, vizinhas também. Então, eu conheci essas coisas. Há 48 anos que o mestre do senhor Macaringue desenvolve esta atividade e o sentimento é de orgulho e satisfação pelos resultados alcançados. Este trabalho ajuda, porque não roubo nada a ninguém. Consigo sustentar a minha família. Como vê, tenho uma casa construída na base deste negócio. Não é fruto de nenhum emprego. Faço este trabalho desde 1969. Atualmente, a pequena oficina do senhor Macaringue conta com 15 pessoas e as obras podem ser encontradas na Praça 25 de Junho na cidade de Maputo. E é do batuque que sai parte do som das músicas de Chico Antônio. Você sabia que este conceituado músico fugiu de casa quando miúdo? Acompanhe esta história. Fugiu de casa aos 6 anos de idade por temer porrada de seu pai. Veio em Maputo e viveu dois anos como menino de rua. Desde lá, nunca mais teve contato com a sua família. Um dia desses, enquanto pastava gado, eu adormeci e o gado foi andando, 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 andando. Quando acordei, já não tinha nenhum boi. então, quando voltei para casa para ver se os bois tinham chegado lá, eu vi que faltava metade do gado, né? E com medo de levar porrada do meu pai, então, fugi de casa. Já em Maputo, Chico António passou a transição do ano de 1963 para 1964 na cela, por ter sido encontrado pela Felícia a dormir na rua. Na altura, tinha apenas 8 anos de idade. Eles nos levaram para a cadeia civil, eu e meu amigo, ficamos lá 6 a 8 meses, numa cela pequena onde tinha crianças, homens, mulheres, ao mesmo tempo. Chico não só fugiu de casa, também abandonou a escola para fazer música. Começou na igreja e depois integrou vários agrupamentos, com destaque para o grupo RM, onde ficou 10 anos, mas em todos eles não cantava, apenas tocava trompete. Só começa a compor e a cantar em 1984. 1984. Compor em 1984. Eu entrei lá em 83, logo a seguir em 84, comecei a compor, porque eu não compus, não comecei a fazer músicas antes, porque queria aprender primeiro. E foram cerca de 29 anos de aprendizagem. o músico lamenta o fato de hoje os jovens fazerem música sem ter passado por uma preparação consistente. O que me faz um pouco triste é que tem muitos jovens que provavelmente por não terem condições de continuar a estudar, outros deixam a escola mesmo tendo condições, entram de repente na música. Então, a música passou, a área da música passou a ser um refúgio. Tá? Um refúgio é pessoa que de hoje para hoje quer ser músico. Nas suas músicas, Chico António aborda temas sociais. É o autor da música Baila Maria, com a qual ficou em primeiro lugar num concurso organizado pela Rádio França Internacional em 1990, em que participaram cerca de 3 mil músicas. E é com cultura que fechamos o segundo bloco do nosso programa. Aprenda a língua de sinais e conheça o perfil de Dário Monteiro. Não saia daí. Voltamos num instante. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. Quem não conhece Dário Monteiro? És atacante da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas. Ele marcou 21 golos em 88 jogos pela Seleção. A reportagem produzida por Lisete Vieira. Malanga, um dos bairros mais populosos da cidade de Maputo. É aqui onde cresce uma das estrelas do futebol nacional. Dário Monteiro, avançado da Seleção de Moçambique, começou a jogar futebol desde miúdo, no torneio infantil, vulgarmente conhecido por Bebeque. Depois, ingressou no desportivo de Maputo, de onde rumou para o estrangeiro, em Portugal, Ásia e África, tendo marcado 96 golos em cerca de 300 jogos em todos os campeonatos. Eu joguei cerca de 20, 22 anos. Comecei, como todo mundo sabe, num torneio infantil chamado Bebeque. Depois de 14 anos de futebol no estrangeiro, Dário regressou a Moçambique, primeiro como jogador da Liga Mussulmana de Maputo, depois como treinador de clube que o lançou, o desportivo de Maputo. Agora sem clube para treinar, o internacional moçambicano comparou o futebol nacional com o estrangeiro. O futebol aqui em Moçambique é um futebol não me diria pouco profissional, é um futebol semi-profissional, enquanto que fora de Moçambique, num país como Portugal onde eu joguei, o futebol é profissional. mesmo. E há essa diferença entre a seriedade que se leva no futebol aqui e no futebol no estrangeiro. Dário representou Moçambique em 88 jogos e apontou 21 golos. Participou com a seleção dos Mambas no Campeonato Africano das Nações de 1998 de 1998 e de 2010. O goleador deixa um apelo aos mais novos. dos Jogos. Eu já me destacava aqui no país. Então praticamente alguém viu eu a jogar aqui em Moçambique e convidaram-me para jogar no outro país fora. Foi mais ou menos assim e a saída de Moçambique para o estrangeiro. E praticamente é assim a saída dos jogadores daqui de Moçambique para o estrangeiro. Primeiro és visto aqui a jogar aqui em Moçambique porque jogas aqui. A partir do momento em que vem e que tu tens qualidade te convida para ir jogar fora. Atualmente sem emprego Dário Monteiro que não se considera talentoso dedica-se o tempo ao projeto que abraçou treinando crianças. Bom agora vamos à aula de língua de sinais. A TV Surdo foi às ruas de ensinar às pessoas os sinais dos meios de transporte. Veja este vídeo. Vamos aprender a língua de sinais moçambicana como se sinaliza o transporte. Assim é machimbombo. Assim é chapa. Machimbombo Chapa Muito bom! Parabéns! Adeus! Está tudo bem? O que é isto? Isto? Carro! Não! Espera um pouco! Vamos aprender a língua de sinais moçambicana. Isto é táxi! Táxi! E assim termina mais uma edição do programa da TV Surdo. Temos o próximo encontro marcado para daqui a 15 dias. Não perca! Tchau! Tudo bem! Tchau! Tchau! Obrigado.